Jéusão da Lá Não me chame Cristiano Jéusão da Comir Mesa Ronaldo Não me chame Cristiano Never call me Ronaldo Apesar de ser lenta motaqui E de ser orgulho dessa claque Não tenho Ferrari Nem vulgari Caminho Solá Desce da tua life Yeah Tô por cima que nem drone A fazer sentido Traque tipo Jéusão da Lá Ah Traque tipo Jéusão da Lá Jéusão da Lá Traque tipo Jéusão da Lá Ah Traque tipo Jéusão da Lá Traque tipo Jéusão da Lá Traque tipo Jéusão da Lá Um para um comigo Um contra um no ataque Ah Eu não tô com sopa depois de matar Ah 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 Contrataste-me Com o partilheiro da tua life Minha missão Minha missão é só marcar e Pegar na bola e pôr pra dentro E Caminho Solá Desce da tua life Yeah É Tô por cima que nem drone A fazer sentido Traque tipo Jéusão da Lá Ah Traque tipo Jéusão da Lá Jéusão da Lá Traque tipo Jéusão da Lá 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 Música Pra que te puxar sandália Já que te puxar sandália Já que te puxar sandália Pra que te puxar sandália Pra que te puxar sonda lá Pra que te puxar sonda lá Sonda lá Pra que te puxar sonda lá Pra que te puxar sonda lá Sonda lá Pra que te puxar sonda lá Legenda por Sônia Ruberti